Armando Monteiro 140 Essas obras, essas grandes obras que estão vindo a Pernambuco, a expansão de Suape, a Transnordestina, a Transposição, todas essas grandes obras, todas as obras que hoje dão emprego, dão renda, dão desenvolvimento a Pernambuco e ao Brasil, tem a participação de Armando Monteiro Neto, amigo do presidente Lula, cooperador, isso também não sou eu que digo, é o presidente Lula que diz isso, da lealdade de Armando, da força de Armando junto dele, o governador Eduardo Campos, desde a mesma forma, e eu acho que Armando vai ter uma eleição histórica, Armando junto a Humberto Costa irão entrar no Senado para renovar o Senado de Pernambuco, Armando é 140, senador do nosso estado, está com Lula, com Dilma, com Eduardo lado a lado, e eu estou junto com o povo, pois eu também quero um novo Pernambuco no Senado. Armando Monteiro 140